No Rio de Janeiro, atualmente 20 mil pessoas vivem em situação de rua e quase 3 milhões de cariocas passam fome. Para discutir esse grave cenário, a Câmara Municipal promoveu nesta quarta-feira uma audiência pública com a presença de vereadores, autoridades e representantes da sociedade civil. A comissão especial, que tem a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a conjuntura da população em situação de rua no Rio de Janeiro, convidou integrantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Defensoria Pública do Estado, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, do Fórum de População Adulta em Situação de Rua, além de outros representantes da sociedade civil, para discutir propostas voltadas a essas pessoas. A assistente social do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Cidadania do Ministério Público Estadual, diferenciou fome de insegurança alimentar. É de extrema importância, né, a gente está reunido aqui, mas a gente precisa de começar a ver a comida no prato, né. Hoje eu tenho certeza que inúmeras mãezinhas não dormiram por não saber o que vão oferecer para os filhos, né. Passaram a noite em claro, né, com a barriga vazia, porque dividiram um pouco o que tinha, ou deixaram de comer para poder servir para os filhos. 2 milhões e 800 mil cariocas passam fome atualmente. Desses, 100 mil são crianças de 0 a 7 anos. São 33 milhões de brasileiros em situação de fome e 125 milhões em insegurança alimentar. No Rio de Janeiro, há 20 mil pessoas vivendo nas ruas. Muitos sequer têm documentos para que possam ser contemplados por políticas públicas. Se eu não identifico a faixa etária adequada, se eu não identifico as famílias, se eu não identifico todas as necessidades, eu não tenho como trabalhar com eles. Eu não tenho como fixar políticas públicas porque eu não sei quantidade e qualidade. A subsecretária de Proteção Social Especial anunciou que, além das nove cozinhas comunitárias já inauguradas, até o final do ano serão mais seis. O programa Prato Feito Carioca é dividido em dois braços, nas cozinhas comunitárias, para atender aquela população mais vulnerável, que não precise se deslocar, por exemplo, para os restaurantes populares para aceitar acessar aquela refeição. As comunidades mais empobrecidas mesmo da cidade. E o cartão Prato Feito Carioca, que é uma transferência de renda para acessar em restaurantes parceiros, cadastrados, previamente cadastrados, usuários acessar essa refeição, uma refeição ao dia no valor de R$ 11,00, se eu não me engano. E esses cartões vão começar a ser entregues a partir do dia 1º de julho. Esta discussão é fundamental. Ela é fundamental para que haja mais responsabilidade dos nossos órgãos públicos, da nossa prefeitura, do nosso Estado. E tenhamos políticas públicas, realmente, que possam atender a esta demanda. Nós tratamos a questão da fome e da importância de se combater a fome, que tem trazido tormento, tristeza, adoecimento para muita, muita gente da população brasileira. E a população em situação de rua é o alvo mais preferencial da fome. Então, hoje, a nossa audiência pública, ela, na verdade, é um alongamento, um prolongamento da última reunião que fizemos, para a gente continuar fazendo esse debate.